Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Rocha, gerente de produtos da Nel Solar. Hoje vamos mostrar todos os detalhes da linha de baterias de nítido da Zetron, modelos, destaques, aplicações, o que vem dentro da caixa e os acessórios. Vamos lá? A Zetron oferece equipamentos de energia solar off-grid de alta qualidade para instalações em locais remotos que atendem a real necessidade do consumidor nas mais variadas aplicações. O portfólio da Zetron abrange equipamentos como placas solares, inversores, bombas, painéis flexíveis e a bateria de nítido. Vamos falar um pouquinho mais sobre elas? Aqui temos a bateria de nítido modelo ZTS48105P. Confira nosso site para verificar todos os modelos que temos disponíveis. As embalagens são bem resistentes, protegendo o produto durante a locomoção. As informações técnicas estão neste canto da caixa. E dentro a gente vai encontrar o cabo de comunicação junto com o cabo de aterramento da bateria, o cabo de conexão positivo e negativo, o manual do usuário com todas as informações dos modelos de bateria e a película de proteção da interface que a gente vai mostrar logo mais na bateria. Tirando a primeira tampa, a gente já tem acesso à parte superior da bateria que vem toda embalada e com proteção em todas as laterais, impedindo qualquer impacto. Bom gente, aqui é a bateria já fora da caixa. Eu tirei ela da embalagem para facilitar. Aqui são as alças de mobilização para você poder carregar essa bateria. Ela é relativamente leve comparada às baterias de chumbo, ela tem 45 kg. Aqui, botão de liga e desliga. Aqui é onde você consegue verificar o estado de carga e descarga da bateria, parte de comunicação e os conectores com essa proteção. Ela também vem com uma película para você proteger a interface de operação. E na lateral da bateria, a gente encontra a etiqueta com todas as informações técnicas do produto. Essa daqui é a 48-105A e a nossa certificação em método, como todas as nossas baterias. As baterias de lítio da Zetron estão preparadas para atender qualquer aplicação com necessidade para armazenamento de energia. Seja ele on-grid e híbrido, off-grid, sistemas de telecom, backup de energia, motorhome e sistemas autônomos. No link da descrição, você encontra as informações específicas de cada modelo. Confira agora alguns dos principais destaques dessas baterias, que contam com a tecnologia de nítio e naturalmente já são produtos com maior capacidade de armazenamento de energia e maior vida útil que os modelos de chumbo ácido. Mas as vantagens dela vão muito além disso. Por conta da tecnologia de nítio, essa bateria proporciona ciclos mais profundos, com maior densidade energética e capacidade de carga e descarga mais rápida, o que resulta numa bateria menor, mais leve e com maior quantidade de energia. A bateria também tem um custo por ciclo muito menor que outros modelos, já que possui uma vida útil muito superior, diminuindo seu custo de reposição e gerando maior economia com o tempo. Além disso, essas baterias de nítio também têm menor influência de temperatura no seu funcionamento. Elas podem trabalhar em ambientes com até 60 graus Celsius, permitindo maior aproveitamento da energia e reduzindo a necessidade de refrigeração em ambientes mais quentes. Elas funcionam perfeitamente com qualquer equipamento compatível com a tecnologia de nítio, tendo maior flexibilidade em várias configurações. E claro, essas baterias foram rigorosamente testadas para certificação junto ao Inmetro, o que garante e aprova as informações fornecidas. E além de todas essas vantagens, quem compra a bateria de nítio Zetron também conta com a assistência técnica da Nel Solar. Nosso time de especialistas está pronto para te ajudar em todos os aspectos, reparos e trocas, garantindo a disponibilidade das peças. As baterias de nítio Zetron são distribuídas pela Nel Solar no Brasil, além das principais lojas especializadas. Na loja da Nel Solar você encontra este e outros produtos da marca, além de uma gama de equipamentos para sistemas fotovoltaicos. Basta acessar o link da descrição. Ficamos por aqui, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Confira outros vídeos aqui no canal para saber mais sobre as baterias de nítio. Para adquirir baterias de nítio Zetron e outros produtos compatíveis, entre agora na nossa loja para comprar com as melhores condições. Vem pro sol!